Bom pessoal, tudo bem? Fábio Xina falando, tudo bem? Olha, pra você que gosta de estilinho, eu vou dar uma dica bem bacana de como você adquirir e espera, sem custo-benefício, entende? Se você for pra colar na oficina, você vai procurar por mecânico, às vezes ele nem vai te cobrar, ele vai te dar. Esse rolamento, tá vendo? Esse aqui é um rolamento. Eu não sei aonde vai esse rolamento, se algum vocês sabem, deixa aqui nos comentários pra facilitar mais pra galera, beleza? Aqui é o seguinte, aqui ó, vem mais, tá aqui ó, ela tá assim, aqui ela vem um retentor, você tira o retentor, né? Tira um retentorzinho aqui, vai aqui. É super fácil, não tem segredo. Aí você tira o outro retentorzinho, um dois, aí aqui, aí ao tamanho da minha já vai sair essa cápsula, com essas esferas. Deixa eu tirar a outra aqui, que eu jogo uma coisa direta. Aí ela vai sair, a capa do rolamento, e a outra, a outra capa. Aí ela vai ficar assim, certo? Aí conforme o mecânico lá, você pode, vou até devolver pra ele, pra não, que é só esfera, aí o resto você deixa lá na sucata dele, pra o vento, você sempre pode encontrar isso, beleza? Aí aqui é o seguinte, vamos lá, chega mais, vai até aqui. Aí você vai vir aqui ó, deixa eu levantar aqui, aqui ó, ela vai sair. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze esferas que vai sair, vem isso aqui ó, tá aqui ó, quinze esferas que vai sair dessa cápsula. Então, mais quinze, com essa aqui, então, um rolamento daquele vai sair trinta esferas, certo? Porque aqui tem mais, mais quinze aqui ó, tá certo? Não vou desmontar aquela ali não, pra facilitar. Aí tá aqui, aí você vem aqui ó, se tiver algum regente, tipo, querosene, antilupe, antiferrugem né, óleo diesel, qualquer coisinha, sorvente, eu mesmo limpo só com um pano só, entendeu? Pra ele ficar limpinho e tal, pra não tentar sujando a corria do seu estilíndio. E ela vai ficar desse jeitinho aqui ó, beleza? Vou tentar mostrar pra vocês, eu vejo muito mais aqui ó. Tá aí ó, tá aí as esferas poderosas pra estilíndio, beleza? Pra você estar treinando aí, eu acho que ela vai ser uma, caiu um ali, eu não vi quanto foi. Aí aqui ó, você, ela, eu acho, um amigo meu que é torneio, ele mediu, eu acho que ela chega quase doze milímetros, uma coisa assim, entendeu? Então ela é poderosa pra você estar usando com estilíndio, beleza? Essa foi minha dica de hoje, esse foi o vídeo de hoje né, pra você que não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações, pra ter todas as informações do canal. E muito obrigado àqueles que estão acompanhando aí, e não esquece de deixar aquele like, beleza? E deixa lá nos comentários lá o que você achou desse vídeo, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, um forte abraço a todos, fica com Deus e até o próximo vídeo.